Fala! Chega junto, cai dentro, fecha comigo e bate de frente. Vou lançar a braba, hein? Saiba tudo sobre o novo parceiro do Flamengo. Valor fixo, bonificações, período de contrato, novo acordo, já está fazendo um verdadeiro racha no conselho deliberativo. Vou explicar toda esta confusão. Europeus formalizam proposta por atacante Rodrigo Muniz. Saiba valores, período de contrato atual do jogador e valor da multa recisória. Será que vale a pena negociar? Atual patrocinador estende contrato para esporte olímpico e saiba quanto o Flamengo vai receber em caso de conquista do campeonato carioca. Tem bulha na parada. Ficou curioso, né? Então te prepara, porque a partir de agora é tudo nosso! Já chega largando o like. Se você gosta dos vídeos deste canal, então compartilhe com a galera. E se quiser me seguir nas redes, ó, o link tá aqui. Mas vamos lá com informação. Assista este vídeo até o final. E saiu também, além das datas em que o Flamengo vai enfrentar o Fluminense, o valor das premiações que foram fixadas para o campeão, um milhão e meio de reais, enquanto o vice-campeão recebe quinhentos mil reais. A estes valores serão acrescidos também aqueles destinados aos semifinalistas. Quinhentos mil reais para cada um, totalizando para o campeão, dois milhões e para o vice-campeão, um milhão de reais. Para se ter uma ideia, um milhão de reais é o valor que será destinado ao campeão da Taça Rio, uma espécie de prêmio de consolação para aqueles que não conseguiram se classificar para as semifinais do Campeonato Carioca, do quinto ao oitavo colocado. Ou seja, o campeão da Taça Rio, que não dá rigorosamente nada para o seu campeão, vai ganhar a mesma coisa que o vice-campeão da Carioca. E mais do que o semifinalista, que terminou melhor colocado que todos os integrantes na disputa da Taça Rio. Rapaz, é literalmente de se estranhar. A justificativa da federação é de que o valor seria destinado a um clube de pequeno porte, porque se imaginava que os quatro grandes se classificariam para as partidas válidas pelas semifinais, o que acabou não acontecendo. Vasco e Botafogo ficaram pelo caminho, respectivamente, para Volta Redonda e Portuguesa. Mas é, no mínimo, uma falta de consideração para esses dois clubes que fizeram campanhas melhores que Vasco e Botafogo e vão receber menos, né? Então, somente no Rio de Janeiro, no Campeonato Carioca, que acontece esse tipo de coisa. Mas e você, o que acha desta distorção? Deixe abaixo o seu comentário. E antes da gente partir para o próximo assunto, está vendo essas letrinhas vermelhas abaixo do meu nome no vídeo, no smartphone? Ou então esse botãozinho vermelho aqui no canto do seu computador? É o botão inscreva-se. Clique, acione o sininho na opção todos e fique sempre por dentro do Mengão. E agora, falando a respeito da situação da Moss, empresa que já coloca sua marca no meião do uniforme do futebol do Flamengo, pagando 3 milhões e 600 mil reais ao todo pelo período de contrato. 3 milhões e meio para o futebol masculino e 100 mil reais para o futebol feminino. Eis que a empresa que trabalha no ramo ambiental e também de criptomoeda estendeu o seu contrato para um esporte olímpico, basquete, que vem muito bem, obrigado. Flamengo campeão continental na final do novo basquete Brasil, aí em busca de mais um título consecutivo. E, portanto, a Moss vai colocar, vai estampar a sua marca nas costas do uniforme do basquete. Parabéns, então, à iniciativa da Moss, que vem lucrando muito com o Flamengo. Para se ter uma ideia, somente na partida de estreia da Moss no uniforme, ela faturou 7 mil por cento de vendas, de aumento nas vendas, para você ter um, vamos dizer assim, os números reais, 1 milhão de dólares, somente no dia da estreia no uniforme, no manto sagrado rubro negro. Algo em torno de 5 milhões e meio de reais no câmbio da época. Isso já deu para pagar e longe ainda deu lucro naquilo que eles investiram para estampar a sua marca no meião. E você, o que acha desta iniciativa? Acredita que isso ajudará o basquete a ficar ainda mais forte? O basquete quer orgulho da nação. Deixe aqui a sua opinião. E antes da gente partir para o próximo assunto, você gosta, né, das taças que aparecem aqui no cenário, então, você também pode ter a sua réplica para tirar aquela onda. Fale com o meu amigo Jarbas das Taças, os contatos para falar com ele. Inclusive, o zap estão aqui, ó, na descrição do vídeo. E não esqueça de dizer que foi o Mauro que te indicou para você ganhar um descontão. E o Flamengo anunciou, através de suas redes sociais, o acordo com a Havan para colocar a marca na manga da camisa. E os valores são muito satisfatórios. 6 milhões e 700 mil reais por sete meses de contrato a partir de junho. Lógico que isso ainda precisa ser aprovado pelo Conselho Deliberativo, porque os valores ultrapassam ali o teto de 3 milhões de reais para que haja a assinatura e que esse contrato passe a prevalecer sem a apreciação do Conselho. E o que deve acontecer na próxima segunda-feira? Tão logo já esteja sacramentado o contrato. A previsão é de que, já na partida em que o Flamengo enfrenta a LDU pela Copa Libertadores da América, na quarta-feira da semana que vem, a Havan já coloque a sua marca no manto sagrado rubro-negro. E mais, existem bonificações previstas por alcances de netas em produtividade e desempenho da empresa após o acerto e esta parceria com o Flamengo. Isto acontecendo, haverá um gatilho de 20% em cima deste valor, ou seja, mais 1 milhão 340 mil reais, totalizando 8 milhões de reais. Mais de 1 milhão por mês de contrato, o que com certeza, se fosse no período de 12 meses, daria mais de 12 milhões de reais. Ultrapassando a meta estabelecida pelo departamento financeiro para este local, esta região, do uniforme que era de 12 milhões de reais. O Flamengo, que vinha negociando com a Amazon e também com o grupo Itapemirim, mas a Havan, que demonstrou números mais vantajosos e acabaram não sendo superados pelas suas concorrentes, venceu a disputa. Lembrando que a Havan, ela é muito ligada, através de seu fundador e presidente, com o governo federal do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que, segundo apurações que eu pude fazer internas, teve participação direta no lobby para que houvesse o fechamento deste negócio. Outros clubes também já são patrocinados pela Havan. Por exemplo, o Brusque, que é o clube da cidade em que foi fundada a empresa do ramo do varejo. O Brusque recebe 3 milhões e 100 mil reais anuais para o patrocínio Master. O Atlético Paranaense recebe 4 milhões de reais para o patrocínio em suas redes sociais e também publicidade estática, além de ações pontuais. O Grêmio recebe 2 milhões e meio de reais. E o Vasco da Gama, para a mesma região do uniforme, a manga da camisa, 2 milhões e meio de reais. Ou seja, Flamengo firmando aí a maior parceria da Havan no esporte no Brasil. E, logicamente, que isso terá desdobramentos, mas isso é um papo para daqui a pouco. Mas e você, o que achou desta circunstância? Lembrando que a Havan é uma das empresas que mais crescem no país. Em 2020, ela teve um faturamento da ordem de 10 bilhões de reais e um aumento do seu lucro líquido em 30%. No ramo varejista, são mais de 157 megalojas espalhadas por 18 estados do país. E você, o que acha desta situação? Deixe aqui abaixo a sua opinião. Até porque é algo polêmico pela postura de seu fundador e presidente, que, repito, é muito ligado ao presidente Bolsonaro e, ideologicamente, de direita. Então, muita gente já se manifestou nas redes sociais em repúdio pelo que representa a imagem do grupo Havan. E isso também gerou consequências dentro do departamento, dentro do Conselho Deliberativo do Flamengo. Existem conselheiros do Flamengo que são ideologicamente alinhados com a esquerda política no país e que não gostaram dessa aliança do Flamengo com a Havan e prometem votar contra. No entanto, pelas apurações que eu fiz, os números não serão suficientes para barrar o acerto que irá acontecer. Não haverá, portanto, uma votação, aprovação unânime, como aconteceu com a Mois e com o próprio Mercado Livre, que foi a última votação de patrocínio. Mas, sim, o acordo, o contrato deve passar no Conselho Deliberativo em aprovação, avaliação que deve acontecer ainda em um momento oportuno. Mas, e você? O que acha desta circunstância? Eu, particularmente, acho que desde que o contrato seja transparente e que o dinheiro entre no Flamengo de forma lícita, não vejo problema nenhum. E antes que alguém pergunte, esse canal aqui não é canal político, mas não, eu não tenho alinhamento nenhum com o atual presidente da República. E antes que você também manifeste qualquer juízo de valor, também não, não sou simpatizante do Lula, nem Bolsonaro e nem Lula. Eu tenho a minha própria orientação política, particularmente sou politicamente bastante crítico, mas respeito à contribuição que cada um desses personagens deu à política brasileira na história recente. Mas gostaria de saber a sua opinião. Deixe abaixo o seu comentário, mas pelo amor de Deus, no âmbito desportivo, no âmbito rubro-negro, sem cair para a questão política. E agora, falando sobre uma outra questão, mas antes dessa questão, se você tem precatórios a receber dos governos, federal, estadual ou municipal, não os venda antes de entrar em contato através do e-mail que está disponibilizado aqui na descrição do vídeo. E o Genk da Bélgica já fez, ou Genk, fez uma proposta, formalizou uma proposta ao Flamengo pela aquisição de 60% dos direitos econômicos do atacante Rodrigo Muniz. Informação que foi trazida, primeiramente, pelo Veneca Zagrande do jornal O Dia. Seriam 2 milhões e meio de euros à vista, mais 1 milhão e meio de euros no fim do ano e ainda mais duas parcelas de 500 mil euros como bonificação pelos 20 primeiros jogos desempenhados pelo Rodrigo Muniz com a camisa do Clube Belga. Totalizando 5 milhões de euros ou 33 milhões de reais. Pouco menos de 33 milhões de reais. A intenção do Flamengo, que ficaria ainda detentor de 30% dos direitos do jogador, seria manter pelo menos 50%, aceitando esses termos. Então, pode ser que seja aberta uma negociação pelo jogador. O Clube Rouge, também da Bélgica, está interessado e também pode formalizar uma proposta. O Flamengo aguarda se haverá realmente essa proposta pelo jogador. Lembrando que Clube Rouge e Genk estão brigando diretamente pelo Campeonato Belga. São duas das equipes mais tradicionais do país. E o futebol belga, que é porta de entrada para outras grandes praças da Europa, principalmente o Campeonato inglês, que ultimamente contratou jogadores como o Lukaku, Hazard, que também se notabilizou no futebol inglês durante várias temporadas. Não deixa de ser uma boa para o próprio Rodrigo Muniz. Lembrando que a multa recisória do Flamengo não está muito distante desses valores. A multa recisória do Rodrigo Muniz, que tem contrato com o Flamengo até 20 de maio de 2024, é de apenas 6 milhões de euros. Mas você vai me perguntar, peraí, mas todo jogador que sai da base do Flamengo tem uma multa elevada, só que o contrato foi firmado com ele pouco depois, pouco antes de terminar o contrato de empréstimo ao Desportivo Brasil, que foi o clube que o formou. E justamente por isso o Flamengo acabou oferecendo um salário não muito elevado e com isso a multa também não pode ser elevada, ela tem que ser proporcional ao salário recebido pelo jogador. Recentemente o Flamengo tentou, em março, abrir negociações com o staff do atleta para aumentar o valor do salário para cerca de 90 mil reais e também aumentar o valor da multa recisória para 50 milhões de euros. No entanto, a negociação acabou enterrando e não houve uma situação de evolução. O Flamengo que também não estava, vamos dizer assim, com a corda no pescoço por conta do período elevado, período longo de contrato com o atleta. Mas o fato é que o valor baixo da multa recisória acabou deixando o clube vulnerável e é possível que o Flamengo sim aceite. Até porque o Flamengo entende que está muito bem servido no ataque com os dois melhores atacantes do futebol brasileiro, Gabigol e Pedro. E existem aí talentos promissores na base, como o caso do Everton, o próprio Werton, que é do sub-17. Então, jogadores que podem até futuramente serem trabalhados para o caso de uma necessidade, servir como opção no elenco principal. Mas e você, negociaria Rodrigo Muniz, o Munigol, que ganhou projeção nesta Taça Guanabara por ter sido titular pelas mãos do técnico sub-20, o Maurício Souza, na equipe alternativa que disputou as primeiras rodadas do Campeonato Carioca. E atualmente tem 5 gols na competição. Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser me seguir nas redes sociais, ó, o link está aqui no alto da sua tela. Também estamos no Telegram. Se você tem um aplicativo, vá até o link que está aqui na descrição e siga-nos. Não saia sem antes deixar o seu like. Ah, gostou desse vídeo? Então compartilhe com a galera. Mas não vá embora. Está vendo uma dessas janelas que abriram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão.